Tem uma reportagem aberta no nosso site, o Padilha está conosco, mas veja aí. Irã diz que usinas e refinarias de Israel podem virar alvo caso haja ataque. A gente tem visto esses últimos acontecimentos e o vice-comandante da Guarda Revolucionária do Irã disse hoje que usinas de energia e refinarias de gás de Israel podem virar alvo numa resposta possível ao ataque israelense que pode vir também a acontecer. Ele disse à mídia local que o Irã pode mirar em todas caso Israel cometa um erro. Falou isso em tom de ameaça. As forças têm... deixa eu ver aqui pegar a sigla certinho. A Guarda Revolucionária do Irã tem força política, militar e econômica no país. O grupo possui laços estreitos com o líder supremo Ali Khamenei. O ministro das Relações Exteriores do Irã também ameaçou Israel e disse o seguinte... Deixa eu pegar aqui a aspa. Apoiamos os esforços para um cessar-fogo desde que primeiros direitos do povo libanês sejam respeitados e aceitos pela resistência e resbolar. E segundo que ocorra simultaneamente com o cessar-fogo em Gaza. Fecha aspas. Fecha aspas. O Irã lançou dezenas de mísseis contra Israel. José Padilha está acompanhando dos Estados Unidos. Padilha, como é que está a repercussão? Como é que você está vendo também a escalada desse conflito? Boa tarde. Primeiro, boa tarde, Diego. Boa tarde. Isso acabou. É um prazer estar aqui, como sempre. Olha, o Irã está... Vou usar uma palavra antiga. Em Quintanilhas. O Irã está sob cheque e tem um problema seríssimo. A economia do Irã está em frangalhos. E o Irã está sofrendo, faz tempo, uma revolução interna. Vamos lembrar que a guarda revolucionária do Irã é a mesma guarda que mata as pessoas, que tortura as pessoas que são contra o governo que destruiu a Primavera Verde, a luta pela liberdade, pela democracia e contra um governo teológico no Irã. O governo do Irã se sustenta à base da repressão. Uma guerra grande que afete a população coloca em xeque a capacidade do governo do Irã sobreviver. E o Irã precisa conseguir voltar com o acordo nuclear para saírem as sanções de cima do Irã. O que Israel fez? Israel aproveitou o problema que o Irã tem e começou a tomar uma série de ações no Líbano contra o Hezbollah, mas no modo Bibi de agir. Não importa quantas pessoas morrem em volta do seu objetivo militar, ele faz e não quer nem saber. E ele enfraqueceu o Hamas, que era um proxy, que trabalha para o Irã na Palestina, e decapitou o Hezbollah. E, fazendo isso, colocou os ayatollahs em xeque, porque eles têm que responder. Eles não podem não responder por uma questão de política interna, mas eles não querem correr o risco da resposta, porque se isso escala para uma guerra muito maior com os Estados Unidos, etc., etc., ou para Israel bombardear... O Israel falou hoje que poderia bombardear as instalações petrolíferas do Irã. Isso coloca o governo em xeque. Eu não vejo muito qual a saída do Irã, e acho que o Irã não vai fazer nada, para além do que já fez, a não ser que o Bibi siga nessa campanha e comece a bombardear o Irã em si. Acho que é isso. Acho que o Irã não tem muito espaço para manobrar. Verdade. Sakamoto, e aqui no Brasil, existia aquela operação para buscar brasileiros e tal, que foi, pelo menos, suspensa, cancelada momentaneamente devido a esses ataques e tal. O perigo de um resgate nessas circunstâncias. Teve explosão perto do aeroporto ontem. Antes de mais nada, dá para dar uma boa noite para o Padilha. Boa tarde aí, em Los Angeles. Bem, é claro que com Israel bombardeando Beirute e outras cidades, fica muito difícil você tentar um voo. Um dia desse, o Líbano e a Síria fecharam seu espaço aéreo, exatamente para prevenir acidentes com aviões. Então, é complicado, mesmo você pousar em outro lugar e fazer um transporte rodoviário, é complicado nesse momento de bombardeio, que ninguém sabe quais são as estratégias de Israel. Israel está atrás do arsenal de mísseis, do Hezbollah. Não quer parar enquanto não encontrar esse arsenal de mísseis, não quer parar enquanto não atingir todos os seus alvos militares. E aí fica difícil, na verdade, para resgatar e está pouco se importando com outros países, principalmente com o Brasil, que é crítico a Israel. Agora, é claro que Israel e o Kutem, os Estados Unidos, na retaguarda, eles vão se impor, vai continuar toda essa campanha militar, vai botar abaixo uma boa parte das instalações, inclusive do Líbano, um país que sofreu muito também com conflitos militares, da mesma forma que não vem passando abaixo Gaza, com as suas dezenas de milhares de mortos. Agora, tem um ponto que acho que é importante, e eu concordo com o Padilha, o Irã não quer, o Irã jogou, fez um contra-ataque, meio... não foi telegrafado que nem um contra-ataque de abril, com aqueles drones que praticamente foram de ônibus lentos pra caramba, foram mais rápidos, tem uma desconfiança de que os mísseis, inclusive esses agora, não eram hipersupersônicos, porém, o ponto é o seguinte, eles, na verdade, ao que tudo indica, não causaram muito estrago, né? A questão era uma resposta pro público interno, né? Precisamos mandar alguma coisa lá, bombardear alguma coisa, pra dizer que a gente tá fazendo alguma coisa, até que terminaram e falaram, opa, acabou, não vamos fazer nada, ó, não vamos fazer mais nada, então acabou, pelo nosso lado, tão satisfeito, né? Então, é claro, porque o Irã sabe que não é páreo pra Israel, e ainda mais com Israel e com os Estados Unidos. Agora, exatamente pra... Essa guerra, tudo que tá acontecendo, gente, vamos ser bem sinceros, do jeito que tá acontecendo, ninguém aqui tá defendendo Hezbollah e Hamas, eu não tô, nem o Padilha, nem ninguém. Só que do jeito que tá acontecendo, com o massacre em Gaza, com, tipo, crianças, tipo, pegando o peixe do pai, explodindo no Líbano e tudo isso mais, interessa aqui, interessa a permanência política de Benjamin Netanyahu e da extrema-direita de Israel. Nem a população, né, de Tel Aviv, que tá indo todo dia protestar, né? Eles, óbvio que eles querem segurança pro norte de Israel, óbvio que eles querem os reféns de volta, mas o que o Netanyahu tá fazendo é uma campanha de uma forma que ele se mantenha no poder, com o apoio da extrema-direita israelense, né? E esse é o ponto, tipo, pra manter o homem no poder, tá rolando, na verdade, tudo isso da forma que não tá acontecendo. Sem um acordo lá, porque se tivesse um acordo em Gaza agora, você teria, inclusive, tipo, o fim das hostilidades. Ninguém tá defendendo Hezbollah, mas tô só falando o que que aconteceria, né? Ele quer, inclusive, arrefecer ânimos em todo o Oriente Médio. Só que não quer. Ele quer continuar porque, dessa forma, tem o apoio dos ultra-religiosos e ele vai se mantendo no poder. É triste, porque, no final das contas, o que que Israel tá fazendo? Israel merece paz, palestinos merecem paz, libaneses merecem paz, iranianos merecem paz, merecem governos, inclusive, que não tentem matá-los ou não tentem matar os outros. A questão é que, no meio do caminho, o que que a gente tá semeando? Não tá semeando a paz, tá semeando ataques terroristas futuros. Porque se os drones, se os mísseis agora não mataram... Sabe o que matou? Matou lobos solitários. O pessoal com rifle e com uma faca matou seis, sete israelenses. Aqui e ali, e isso vai pipocar. Exatamente por conta de todo o ressentimento e de toda a raiva que tá sendo provocada em determinados povos que estão sofrendo massacre também. O israelense merece paz, o palestino merece paz, libanês, iraniano, todo mundo. Mas esta forma que tá acontecendo agora não vai levar a paz, tá apenas semeando mais terrorismo e mais ódio e mais ressentimento. Verdade. José Padilha, quer complementar, meu amigo? É, bom, primeiro tá perfeita a análise do Sakamoto. O Bibi precisa dessa guerra pra sobreviver politicamente e até ele tem processo judicial com ele, que ele, por corrupção, ele tentou substituir a Suprema Corte ou acabar com o poder da Suprema Corte pra garantir que ele não ia ser, não pudesse ser condenado e eventualmente preso, como o Trump aqui, mudou a Suprema Corte pelo mesmo motivo. E o Bibi, eu acho que se o Bibi tivesse certeza que o Trump ia ganhar a eleição nos Estados Unidos, ele já tava planejando bombardear as armas, as estações nucleares do Irã. Eu tenho quase certeza porque eu fiz um filme em Israel, eu conheci várias pessoas em serviço secreto, conheci o Ehud Barak, que era primeiro-ministro, etc, etc. E Israel tem, com razão, um medo existencial das armas nucleares do Irã. Se o Bibi tivesse certeza que a Kamala Harris não ganharia, ele atacaria agora. Talvez ele esteja não atacando agora porque ele afetaria a eleição dos Estados Unidos. Ele ajudaria o Trump na eleição dos Estados Unidos. Ele não quer correr o risco, imagino eu, de ajudar o Trump e aí a Kamala Harris ganharia e ele fica numa situação ruim com os Estados Unidos. Mas isso é uma tragédia. Nenhum desses agentes envolvidos nessa tragédia, Hamas, Hezbollah e Bibi Netanyahu, tem legitimidade nos países dos quais eles... Hamas controlava a Palestina, mas a maioria da população não queria o Hamas. O Hezbollah é um terço do Líbano. O Líbano é dividido entre cristãos, entre chias e sunitas. O Hezbollah é um terço chias. Também não tem representatividade. O que a gente vê, como o Sakamoto bem falou, é uma tragédia em que a população sofre horrores, fica no meio do tiroteio para lidar com política interna e grupos terroristas de países. É isso que a gente está vendo. Verdade. Padilha, obrigado. Como é que é aí? Vai votar aí no exterior ou não? Como é que é quando é a eleição municipal? Confesso que não sei. Então, aqui, o voto não é obrigatório. E eu vou votar aqui no consulado. Mas eu ouvi o que o Sakamoto falou sobre as escolhas para vereador. Vou até falar alguma coisa. Eu sinto um milismo eleitoral no Brasil. Uma tendência a não querer votar. E eu acho que essa tendência tem uma origem que a gente não pode descartar. O brasileiro vem lidando com o problema de corrupção há anos em todos os governos. Governo de direita, governo de esquerda, Salão, Petrolão, Sérgio Cabral. E aí chega um ponto de relógio árabe que é vendido nos Estados Unidos para o Bolsonaro botar um dinheiro no bolso. Aquele rachadinha da família Bolsonaro na alergia. Dá uma vontade realmente e dá essa ideia de que são todos iguais. São todos iguais, então eu não vou votar. E isso que a gente precisa, de alguma maneira, tentar combater. Esse nilismo eleitoral que tem uma razão de ser, mas que não pode ser. Porque se for assim, vai continuar exatamente como está.